boa tarde galera voltamos aqui com mais um vídeo de pokémon blue stars lembrando que a gente já tinha derrotado o leader brock a leader mist no ginásio da cascata e nós também tinha derrotado o ltsurge ganhando a insignia do trovão já vamos passar de vermelho vamos explorar ela agora se eu não me engano aqui que a gente ganhou um ticket para ganhar bicicleta e também tem o fancube pokémon nós vamos dar uma olhadinha ai é como vocês sabem meu squirt over power total ta nível 31 e 32 se eu não me engano ta nosso queridíssimo belgon por enquanto eu não fiquei pessoal dos dois tem outros na minha equipe como vocês não deixaram no comentário ai talvez eu adicione mais um ou fico com alguns tem na minha equipe gostei muito do dogtree é bem legalzinho mas vamos ver ai que ainda tem os ginásios para ver pela frente depois explorar vermelho eu vou lá para a rota 2 ai a gente vai lá e pega nosso hm flash ou esse item que esse médico tanto ta falando aqui para a gente ir então vamos explorar a cidade que a gente não fez isso um outro video só para o centiene e o ginásio para não ficar longo o video é aqui ó eu simplesmente amo pescar e aqui você recebe sua old road ai você já pode pescar só para mostrar para vocês vocês podem por acaso vocês ainda não tiver um pokemon de água quer pegar um ou quer pegar algum amaro de corpa olha também ó pronto jogo ai já é eu não vou capturar pessoal que eu já comprei uma só para mostrar para vocês é deixa eu ver aqui perto né eu tinha um acho que é só no hack jogo que você dá uma b de capa pro pokémon do cara comer eu acho que aqui na vida real eu não ia fazer isso que ele jogou um filme baseado no mangá agora eu não lembro o nome dele dá uma exploradinha aqui aqui peraí o que? você tem um Spiro quer trocar pelo meu Farfetch'd então pessoal cadê Spiro a gente pega direto eu tenho Spiro vou lá pegar para vocês verem ó por acaso vocês querem trocar pokémon só para completar Dex o Farfetch'd se eu não me engano só dá por troca não dá para você capturar ele que tem tem até uma questzinha do Farfetch'd não sei se vai ter esse aqui eu acho que pode ser que tenha mas você não captura ele né com o Farfetch'd é é assim de outra pessoa aí você deposita aqui ó tira o seu Spiro e o Spiro e o Spiro é muito fácil lá nas primeiras rotas você captura um monte de Spiro aí você vem troca para a mulher olha lá dá o Spiro aí vai fazer a troca aí você recebe o seu Farfetch'd aí registra na Pokédeck e só se você for completar o 150 pokémon se você não for não precisa fazer isso não vamos aqui para o fã clube que a gente ainda não foi vai pegar o Minidor Queen de volta vai ser conversa aqui esse velho olha lá peraí aperto o X bom então ouça rapdest é o meu favorito é fofinho blá 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 vale a hora eu tomei muito o seu tempo obrigado por me escutar quero que fique com isso viu aí eles me deram o Bike Vox só para nós escutar o velho que está querendo conversar aí dá um ticket lá para nós da bike a gente só voltar para Cerúria nós conseguimos pegar a nossa bike se locomover mais rápido aqui deixa eu ver se tem algum Inter faltando também já vamos entrar aqui Super Pontion tem 20 ainda vai pegar mais 10 porque aqui a gente ganha muito dinheiro nesse jogo e 30 tá bom porque bora pegar umas 30 para não ter que ficar indo depois para ir para cá o Antídoto ainda tem Paralise Hell pegar uma 6 o Arvernic mais uma não sei se eu cheguei a usar o Ice Hell novo que entrou pegar uma 5 isso dá o poder de gelo e Repel pegar mais uma 20 aí se tiver algumas cavernas difícil aí né para não perder tempo as vezes as cavernas tem os mesmos Pokemon tem porque ficar perdendo tempo sem usar Repel e aí deixa eu voltar aqui o centro Pokemon aqui essa casinha eu já explorei deixa eu ver já né aqui nós ganhamos a nossa varinha aqui nós voltamos para o centro Pokemon vou recuperar os Pokemon se não tiver recuperado não lembro deixa eu devolver o Spear aqui que eu não o Farfetch que eu não vou ficar com ele a gente pode precisar de um Pokemon voador depois né então temos o Farfetch aí ele aprende o Fly e coloco o Fly nele só para a gente voar mesmo por enquanto eu não escolho meu tipo voador não nesse jogo deixa eu ver conversar com esses aqui blá 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 só blá 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 não tem ah não esse aqui dá ó e ó colocou meu versus Seeker deixa eu mostrar aqui para vocês pessoal sai daí tá bom já ouvi que isso falou mina só isso aí olha lá versus Seeker cadê você vem aqui ó use deixa eu ver o que ele faz é um item que indica treinadores que querem batalhar viu aí entendeu aí esse que é o versus Seeker que tá falando o versus Record que aí você usa eles pra você lutar com um treinador que você já lutou que quer batalhar aí você usa ele você sabe onde tem um treinador pra batalhar não precisa ficar procurando que às vezes você já lutou com um treinador mas aí é olha o caquininha pessoal pra quem quer um pokémon venenoso planta caquininha tem aqui acho que vou tentar pegar ele também porque eu não tenho um pokémon de grama ainda nesse jogo vou tentar capturar pra pra ter um tackle mais um tackle mais um tackle olha isso vou jogar pokebola aí pronto que vai precisar que vai precisar por enquanto que eu não tenho é o caquininha venenoso e de planta vou começar aqui eita vou começar com o Vel Psyduck se vocês quiserem ter outra opção de pokémon aquático aqui tem um Psyduck entendeu esse versus Seeker é isso olha o Tropos outro pokémon de planta e voador acho que vou pegar esse aqui em se se é o caquininha legal mas esse aqui eu pego de planta e voador não penso nem usar o Farfetch acho que vou pegar ele na minha equipe em tá nível 21 vou dar uma olhadinha nele ai ai não mata não é isso tá jogar pokebola aí capturando nosso queridíssimo Tropos peraí ai é deixa eu ver só dá uma olhadinha aqui então como que eu tava falando é ai eu vou voltar lá pra rotar um pra ver que o doutor quer e aqui você pode capturar esses pokémon diferenciados ó o Dodru que é um Dodru que é um pokémon voador ó pode capturar aqui também coloquei tentar capturar ele pra deixar ai na Pokédex tem outras opções né por caso eu não queira tá ai se quiser o seu Dodru futuramente um Dodru tá ai então aqui já exploramos pegamos nosso ticket da bicicleta eu vou voltar pra rota 2 pra pegar o item que o doutor tá falando nós temos nosso hm cut que dá pra ir pros outros caminhos deixa eu ver quem é que eu tiro aqui papo deixa eu ver os poderes do nidoqueen do Queen tem Bayern tem mãe kh at bom é agora ah quem tem vasto hum tem cuidar o facebook deixa preen сим ok esse aqui que eu peguei, deixa eu ver quem pegou o HM Cut, a Doki Trio é capaz e o belga, o belga eu pretendo usar, vou pôr no Diglett mesmo, deixa eu ver, eu tirei Sand Tomb aqui, até agora não foi o ultimo pra mim, aí eu posso trocar o Pokémon né, porque eu posso pôr Nidoquim Guilá, Nidoquim, aí eu vou pegar o Tropius, deixa eu ver, Tropius, acho que eu vou apertar, vai pessoal, voador de grama, muito bom, que aí eu posso usar o Fly nele, quando eu tiver, ele é Pokémon de grama, se tiver Pokémon de água, o Pichu não dá conta, como sempre, eu tenho um, por enquanto eu vou deixar ele aqui pra upar o nível, se eu não for usar ele, eu tiro depois, não é certeza não, mas eu acho que talvez eu fique com ele aí, vamo ver, deixa eu dar uma gravadinha aqui, agora já fizemos, Salve Gaming, já fizemos o que tinha que fazer aqui em Vermelhão City né, deixa eu ver se tem mais caminho, hum, tem uma rotinha aqui pra baixo, não tinha visto, peraí, oita né, aqui eu já fui, aqui é o Centene, aqui é a Diglett Cave, mas aqui eu não vou por agora não, que eu vou subir ali pra ir na rota 2, mas ainda tem um espacinho aqui pra ir, deixa eu ver, é, eu acho que é um treinador pra lutar aqui, pessoal, é umas graminhas pra você tentar pegar algum Pokémon, é, diferenciado assim, aí tem essas rotinhas aí pra, pra você conseguir, nossa tá muito calor, é que tem dia que faz, não faz calor, tem dia que faz, ficar abafado, tem dia que sempre fazer calor, chove muito, tem dia que chove demais aí, aí faz calor demais, acaba chovendo, São Paulo tá a fuga, aí eu foco pra nem ligar o ventilador que faz um barulho do caramba, aí eu já tá com esse problema de ruído né, aí com o ventilador, espero que tenha resolvido, pelo menos ele, aí tá vendo, anagrama, um Drauzin, se você quiser capturar um Pokémon psíquico, tem um Drauzin aqui, você pode capturar ele, deixar na sua equipe, outra, a Pokédex, aí se você quer fazer 150, aí você tem que pegar um Drauzin, não tem como, só que ele morre se eu der um teco, aí não, droga, aí não morreu com o teco vai morrer porque se bateu, aí deixa, aí tá aí, já sabe, eu não tenho um Drauzin, aí tem mais um menininho aqui pra gente lutar, Thunder Shock, esse Ratatá, mais um Thunder Shock, só que o Pichu deita o Ratatá, se tomar o Improfeng já é, hein, uff, aí o Pichu, eu melhor não ia arriscar porque ele não foi no Pichu direto, não, ainda mais com o Ratcake agora, por último ali, Mega Push, tá vendo, ia tomar o Kick Attack e ia morrer, esse bicho sempre morre com o Kick Attack, vamos ver esse velho, Voltar, vamos usar o nosso queridíssimo Cammy, o Doctro, só dá um, ai meu Deus, só dá uma magnitude nele e já era, e agora usou o Magnamite, magnitude 8 e já era, mesmo ele tava voando, tá vendo, aí as vezes você vê que não faz muita lógica no Pokémon, tem Pokémon que flutua ou voa, vocês preferirem, aí ele não toma, é, assim, aí ele toma dano, né, do magnitude, tem outros que, Pokémon voador que fica no chão, que nem nós temos, no caso do Pidioto, tá no chão, não tá voando, aí ele vai lá e, toma, não toma magnitude, e os outros que tá flutuando, tá levitando, mas não é voador, acaba tomando a magnitude, por isso que eu, acho esse negócio bizarro, aí, é da coisa, aqui ó, há um Pokémon gordo, abaixo, posso que ele seria forte se você pegar, ele tá falando do nosso queridíssimo, queridíssimo Snorlax, o que é que tem, ah, um doutor, ó, e ó, quando completa 30 tips, eu darei uma recompensa, viu, Winterfield, ah, viu, entendeu, a gente tem que pegar 30 Pokémon, por isso que é bom também capturar, que é esse Winterfield, se eu não tiver enganado, é aquele item pra gente ir pra cidade de Lavender, que é, vai lá ir pra cidade de Lavender, e, quando vai chegar lá no Castelo Fantasma, lá, a gente pode ver os bichos, eu acho que é isso, não sei, né, mas tá aí, então eu não vou ir lá pra lá, só que não tem como ir, ó, e também nem dá, com a do Snorlax, tá, a gente tem que achar a Poké Flauta primeiro pra cuidar o Snorlax, tá, é isso, aí tem que capturar uns Pokémons diferentes, viu, pessoal, que, se eu não capturar esses Pokémon, chegar a 30, já é, só tem 14 diferentes, aí eu não consigo completar, né, é só capturar, né, vem na Pokédex também, né, às vezes não é preciso, que eu não capturei 14 Pokémons, aí eu preciso ter visto 14 Pokémons, é, mais 30 Pokémons de férias, vi 14, aí eu é que eu vou pegar, é venenoso também, não tem nenhum pra caso usar no futuro, aí, olha o Spear, eu falei pro cê, ó, cê troca seu Spear no nível 9, ó, lá pelo Farfetch, ó, mas cê acha outro, mas cê quiser que seu Farfetch venha em nível mais forte, aí cê vai lá e, é, cê vai lá e captura um Spear aqui, aí ele vem no nível 20, cê vai precisar ficar treinando muito, caso cê queira um Farfetch, eu não vou pegar ele, só eu quis recuperar o meu Spear, consegui recuperar e tá aí de boa, vou tentar pegar esse Drausen aqui, aí eu deixei ele paralisado, jogar o Luxor Ball, aí ele pegou, Drausen capturado, opa, menininho quer treinar, vamo lá derrotar ele logo, só colocar o Squirt e dar um banho nesse Sentirul, desculpa só o barulho de moto também, de ônibus, que é fogo aqui, nossa, aí falhava ter o PS duas vezes, que aí, que uma errua se movimentada, aqui é fogo, aqui sempre passa ônibus, moto e carro, né, de noite é mais calmo, espero que os ruídos tenham saído também, mas se cê ouvir barulho de carro, moto, ônibus aí, sinto muito aí pessoal, mas não tem jeito, é, não tem como evitar, porque, isso aí quem mora em um lugar movimentado, infelizmente sempre tem, pra não ter, se tem que morar em um lugar que, tem já ninguém, né, praticamente isolado, assim, pra não ter barulho, sempre tem um barulhinho ou outro, e não importa a hora que cegar, conforme é mais de noite, mas mesmo assim, de noite ainda passa os carros aí, dá algum nível 29, esse bicho demora pra eu evoluir, hein pessoal, deixa eu ver se tem, ó, mais um, toda hora que eu deixando meus corto com, posicionado, é só ficar perdendo, HP, aí toda hora tem que ficar recuperando, não é droga isso, vamos ver se morre com o Aghtegan, aí já era, aí eu tenho que usar um antídoto de novo, isso que é sempre bom ter esses itens, que, caindo voltando 100 pokémon direto e reto é muito ruim, uma super punch pra ele, uma pro pichu, pra levar um kick ataque e morrer, desculpa aí pessoal, agora, vamos lá, tchau pelo Aghtegan, aí eu vou perder que esse pokémon fraco seu é ruim, hein, eu comi muita ruim esse feijão velhinho, pra me derrotar com esse pokémon lixoso aí, só é um ataque já era, pichu, vai evoluir, pichu, acorda pra vida, vai evoluir, pichu, vai mais um véi, caraca, aqui dá pra treinar bem, hein pessoal, que, acho que é praticamente a gente lutou com todos que ele tá aqui nessa rota, não é possível, mega push, golpe crítico, mais um magnarmite, outro mega push na fuça, e mais um mega push no magneton, dessa vez um, um matou direto, então, toma outro mega push, agora eu já era, o que que é isso aqui, minder e usuário prever a ação do inimigo, pra segurar seu próximo ataque, não vou usar isso não, tá bom, deixa eu só ter que ser velho aqui, oita não é, não falta bicho pra gente lutar, quem é que tinha pedido em Bel, acho que é o belga, não vou usar um pouco aí, aí põe o belga que acontece, eu já tomo poison lembro, lembro, já era, e aqui ele pôs? Ah, o od, só ember na fuça e já era, eu também tenho pokemon de fogo, é por isso que eu fiz ember no belga, pra tiver pokemon de grama eu vai estar mais fácil aqui tem uma pokebola ex defend quem é que ta com o possum? saco vai ter que gastar mais um item olha só que cheio de ficar gastando esses itens o pessoal que vocês podem ver tem vários pokémons diferentes aqui nessa rota se quiser capturar acho que eu lutei com todos aqui todo lugar que eu ia tinha alguém que queria batalhar deixa eu ver esse cara aqui é lutei isso mesmo e os pokémons que tem são esses ai que vocês e o drausin, ekans, sard, faffett, spearl tem mais muito do que esse a gente não pode ir para la venda ela esta bloqueada então é só sobrou a gente ir para cima la na rota 2 né provavelmente a gente vai passar from celadon ou fushi eu acho que deve ser provavelmente deve ser em celadon ai depois que eu acho de celadon que a gente consegue a poker flout la se eu não me engano com um veinho de celadon ai ele libera o caminho para a gente para fushi e para lavender ai depois que a gente fazer fushi e celadon que eu falei lavander ai a gente vai para safran e depois vai para sétima cidade e seguir que nem um anime se eu não estiver enganado ai cadê o antigo ai é... ai a gente vai para... ai a gente vai para... como é que chama? para cima mas é que eu falei agora sétimo ginásio e por ultimo a gente volta la para a cidade de viridiana ai acabamos lutando é... com o nosso queridissimo giovani e conseguimos as 8 insignias ai depois eu acho que a gente acaba com a equipe rockard né hoje o giovani some só derrotamos o rockard sempre tem que derrotar a... 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 a equipe vila no final e tal ai depois tem o gary la na vitória world e depois nós vai para a elite 4 e feito campeão gary la ai acabamos junto tem muito que fazer o resto fica para completar pokédex mesmo mas se vocês quiserem e os pokémon lendários né o articulo, o montros, o zapdos, é... o Mewtwo por isso que eu vou deixar as luxus balls la para o Mewtwo né se tem a master ball né mas... eu sabe a gente não precisa usar né vamos ver não vai de master ball mesmo já era ai a gente volta aqui e pensar que eu peguei o chan ah... na onde é que eu acho que peguei o chan e celadon também então vamos voltar aqui a gente tem que voltar para a rota 2 vai ter que usar o HM Court esse jogo é assim pessoal, você vai no mapa todo esse pokémon fire red ai né que ele é baseado no fire red mas a rags chama blue stars ai se esse jogo aqui você explora o mapa todinho eu... eu gosto e não é ruim que você tem que ficar dentro toda hora mas eu gosto porque você anda o mapa todo e parece que o jogo é muito grande né justamente assim você fica indo e voltando mas ai quando tiver o fly né não vai ter mais o fly você não pega de cara sempre demora um pouquinho deixa eu descer aqui para ver o que tem nessa casa que a gente não foi lá aquela hora ah aqui é o dekary ta ai pessoal se você quiser deixar algum pokémon assim para upar que você ta demorando para upar assim né e quer upar ele rapidinho ou que ta na box você vai lá e deixa tá vendo que nem eu vou fazer aqui né porque não tem como treinar todos os pokémon aí é... vou deixar uns aqui até para ganhar evolução né se você ganhar evolução aí fica mais forte eu vou deixar o clef aqui não sei quantos pokémon pode deixar deixa eu ver clef ah não vi ó pode deixar um pokémon né acho que só nas outras geração você pode deixar dois que ai se deixar dois eles se acasala né e tem filhotes filhotes pokémon né então aqui eu vou deixar o clef e vou mudar para a clefair e depois com a monstone ele vira o clefair e foi desculpa a situação ai pessoal que este tempo ai de chuva e sol chuva e sol é fogo aqui ai ta vendo ó hmmcurt se eu usar aqui já pinda passou facinho daqui ai a gente vem aqui para a bicicletaria dá o nosso ticket ai a gente pega a a nossa bike lá e já era ta vendo ó vou mostrar para vocês cadê a bike ai a bicicletaria seguimos a nossa bike que ai você pode usar para voltar ela mais rápido né sem sem ficar assim é andando e tal e facilita né porque tem que voltar para lá e para cá né você coloca um repel para não parar nos matinhos que nem eu fiz e vai para casa ai o pessoal estou voltando aqui para a gente voltar lá na na rota 4 lá na rota 2 lá no bloco que eu quero ver aquele item ai que que você faz olha lá você coloca cadê o bagulho cadê o repel aqui olha tive um repelzinho já era facilidade já era nossa os rocades fica tudo ai vem sair do jogo e quer parar sem fazer nada depois que a gente derrotou eita foda que repel sem ser super repel acaba rápido deixa esse gordo fazendo pelo menos eu tinha lutado com todos é só para me encher a paciência hein vai ganhar a experiência mais lutando com esses cara fogo que você tem que voltar lá na casa do chapéu rota 2 lá no começo do jogo mas não tem jeito se for hm flash mesmo que eu estou pensando temos que voltar lá para pegar ele lá vamos pôr um derrotou tchau será que é aqui ou tem que ir para cá nem lembro pera ai droga viu aqui tem uma pokebola escape rope uma hurricane ou skidav caindo para os lugares ver o que tem olha o que acontece mais um tendersho que já era magnilamite mas o tanto é o choque no nosso queridíssimo voltorbe já era deitamos agora deixa eu ver o que tem aqui a aviação ainda está do outro lado mesmo pessoal vamos explorar para saber o que tem aqui ai pronto oito saímo pera ai você viu que tem outra saída lá pessoal deixa eu deixa eu voltar lá para ouvir errado tá vendo ai a pedi eu não gosto que eu venha ficar vendo esses que irmãos pincheu o saco ai não me engano eu pensava que tinha uma saída ali mas não me engano então ai você voltou para cá para rota 3 aquela rota que nós enfrentamos os butterfree difíceis ai ficou um ano para sair desses butterfree velho ai a gente volta para cá a peter silt chega na cidade de peter já que eu estou aqui vamos ver aqui ó aquele lugar né que a gente não podia passar com a game cut ai vamos ver ai viu né ele da o old amber que é o aerodactyl ai ai quando a gente chegar no laboratório lá em cinnabar nós podemos reviver o nosso fóssil que a gente pegou mais o aerodactyl ai você consegue ele também deixa eu ver o que esse guard faz esse smake toss será que é forte tira o alimento com gravidade causada não depende do nível essa semente toxica costuma ser forte né mas não tem um pau pode sair muito forte muito fraco deixar o brick breaker mesmo coisa eu venho aprender depois pera ai ta vendo olha o é o aerodactyl né para quem não sabe ou é aqui não aqui é o museu né é lá em cinnabar você vai na cidade cinnabar você consegue ressuscitar alfa aquele interfield agora que eu lembrei pessoal não é o bagulho acho que é o gary que da para ver os pokémon fantasma o inter que é o silvercope ele que vê esse interfield é aquele aparelho que vocês vão supor aqui tem um item escondido não da para eu ver ai eu uso ele ai fica brilhando aqui ai você vai lá e pega ela fica piscando no radar ai vamos supor piscou aqui ó ai eu venho aqui e pimba ai eu pego o item silvercope que faz você não ver os fantasma tá isso ai para explicar o silvercope é o que a gente faz é assim que a gente vê o acho que é aqui ó o cut né não da para isso mesmo ai tem uma casinha olha ele mesmo olha lá oxe não não é isso aqui não ta mais para baixo espera aqui que ele falou ah tá vendo pessoal se tiver o mister mime você pode ganhar o abra a abra você sabe que é difícil não capturar ele direto ele vai escapar se você quiser ter o abra é aqui mesmo ó olha lá vamos ver se eu acertei seu hm flash não falei ó ah não ah não aqui ó hm flash ta vendo é ele mesmo ai aqui você pega seu hm flash voltando para a rota 2 e pode usar nas cavernas escuras só deixa eu descer um pouco aqui pessoal para ver o que que tinha olha vocês podem ver tem muita hm culture aqui para usar para ver onde ela chega aqui eu acho que ela vai chegar em fuxi ai ah não aqui é a cidade de veridiana pensar que chegava em fuxi não tem nada a ver então a gente vai voltar para lá lá para ver million city a não para a cidade de cerulia perdão que é até uma rota lembra que a gente não poder usar o garyb cut agora a gente pode levar para lá e se eu não me engano se eu não tiver enganada essa a floresta de a floresta de não não aqui é a diva clave aquela diva eu falei que era escura ela ia falar isso mas não é não agora eu lembrei a gente pega ela em filter e chega lá na em ver million e tal mas a gente pegou a mister moon para chegar em cerulia agora se a gente pega a diva clave que dá para usar a gente tem o cut a gente chega rapidinho lá em ver million city não precisa ser lá para cerulia city você já vai para ver million e só subir porque você vai estar lá de filter para cerulia às vezes para demorar ou da mesma coisa então tanto faz os caminhos que você for pegar o aqui que eu já entrei aqui mesmo tá vendo ó aí cheguei em ver million city já era aí é só subir deixa eu ver se eu falar alguma coisa aí ele continua a falar na mesa agora a gente tem que ver 30 pokémon diferente tá vendo 23 quando a gente chegar ao 30 nós volta naquele e dá o Interfield o Interfield é aquilo pessoal que eu falei o Inter escondido secreto vamos supor tem aqui ó só para dar um exemplo aí você usa aí captura o Barai está brilhando um radarzinha aí você acha né aí vem captura o Inter que está escondido assim aí você consegue e ganha os itens ocultos do jogo assim que seguiram todos os itens do jogo o Silver Cup que eu falei é o Gary Cavalho que dá para nós né depois que a gente contendo a Torre de Lavenda eu não não estou me lembrando se a gente enfrenta ele lá ou não mas eu sei que ele que dá esse item aí então esses dois o Interfield é para achar itens e o Silver Cup é você ver aqueles fantasmas lá para você ver o Blast Antony Gang assim poder capturar e derrotar eles né quando eles estão em forma fantasma não tem como você lutar com eles tá vendo aqui ó e vai pra cá desce aí de novo adoro fazer isso aí vem correndo cai que nem um idiota tenta aguentar tudo de novo vai aqui ó vai devagarinho para não cair que nem eu tá vendo ó não podia passar aqui com o HM Cut qual o nome da rota aqui ali ó rota 9 aí você vai para a rota 9 pronto chegou uma nova rota aí você atravessa essa rota aqui e a gente vai chegar numa nova cidade agora o HM Cut que lá tem os Norlax atrapalhando né não tem como a gente sair de lá então o único lugar que a gente pode explorar é nesse aqui o HM Cut lá para baixo a gente já pegou o nosso aerodático a gente já tem o o fosco que a gente pegou no começo do jogo pode ser o o Mastar ou o Kabuto depende de você aí a gente só pode reviver e ensinar a bar e tá aí na mochila não vai atrapalhar você no jogo só deixar ele aí chegou a ensinar a bar e reviver se você quer usar um D's treina e usa se não quiser usar de boa deixa ela guardada na box isso tudo é para completar sua box pessoal para completar os 150 pokémon você tem que andar pelo mundo pokémon todinho todos os lugares batalhando com os treinador também que as vezes assim não tem para capturar mas o treinador tem aí você só registra ali na pokédex aí você corrige os 150 agora 151 é 1.000 1.000 eu não lembro pessoal desculpa por essa interrupção ver um barulho aqui aí é 1.000 eu não olha finalmente o picho evoluindo vou até gravar tá louco vê que demora mas finalmente nós temos o nosso queridíssimo pikachu agora dá para pensar em ficar na equipe hein finalmente o belga também evoluindo para o nosso poderosíssimo e queridíssimo o shogun agora vai demorar para virar o salamense né mas já é melhor do que nada aí já vou gravar aqui duas evoluções nesse jogo aqui nosso queridíssimo nosso queridíssimo belga para shogun e nosso pichu finalmente evoluindo para o pikachu então é continuando aquilo que eu estava falando pessoal é aí é assim você consegue ter 150 pokémon agora o 1.000 eu não lembro né se o 1.000 tem nesse jogo ou não o 1.000 só chegou na segunda geração você lembra nos outros jogos que o 1.000 é igual no poker app o 1.000 não está e no anime também se eu for virado o Red o Red não captura o 1.000 ele pensava que só tinha 151 pokémons depois foram descobertos novos pokémons uma nova região ele continuou e o 1.000 sempre seguia ele então para ele capturar todos teria que ter capturado o 1.000 mas o 1.000 se eu não me engano era por código ou evento não tem ele no jogo normal aí você tiver um evento é isso mesmo aí você vai lá para o lugar que o 1.000 fica aí você faz aquela brincadeirinha que nem parfete né você vai correndo atrás do 1.000 aí você encurrala ele e joga pokeball e captura então no jogo normal agora não tem agora quem fez o evento consegue ter o 1.000 quem não fez é só com código você faz um código e coloca lá e você captura o 1.000 ou aquele código lá de aparecer o pokémon que você quiser aí você captura o 1.000 e consegue ter 151 pokémons nessa primeira geração aí é o único jeito de conseguir né para quem quer completar o pokédex mas lembrar que esse jogo é que eu estou falando o FireRed esse aqui é baseado no FireRed mas tem outros pokémons então tem mais de 150 né você pode até completar os normais 150 mas só que ainda vai faltar muito para completar não sei quantos pokémon tem no total nesse aqui né isso aí eu estou falando do primeiro né que foi baseado nele né esse aqui se você quiser completar pokédex você tem que ver quantos pokémon tem e ver como é que captura todos se alguém deixou a lista pokédex dessa região shhh Pikachu também aí você vai lá e consegue se não se não conseguir aqui o interessante é só salvar o jogo quem sabe a elite 4 ou lá para frente não muda tem a liga pokémon de vez a elite 4 também vai saber eu estou pensando que vai ter elite 4 geralmente tem né mas tem jogos de hack e pokémon você enfrenta a liga pokémon que nem no anime lutando com vários treinadores aí se você ganhar aí você ganha uma chance de lutar com a elite 4 né que funciona nos animes aí aqui talvez seja assim deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui né aqui é só o matinho mesmo é só tem espirro aqui ó viu eu falei espirro tem em todo lugar se quiser o espirro só vem pra cá ah não estou afim de voltar velho olha aqui mesmo é usa super ponte ó que aí na firmeira join cadê os pokémon muito fracos só estão num golpinho tem que treinar muito tem que com essa fraqueza aí é que é tomando muito status também é fogo então vamos continuar nosso caminho aqui nós já foi em DC e tem uma pokeball você viu o cara ficar só na maciota pra derrotar a gente mas não é o filha da mãe mesmo Squirtle também o pessoal na suor toda ou dependendo aqui do tempo que a gente ficar nós consegue lá toda pessoal pelo menos vai chegar algo na cidade né pro vídeo não ficar longo e não ficar sem ter muita coisa mas o que a gente fez nesse vídeo até agora só as evoluções finalmente o Pichu né o Shelgon evoluiu e não sei né talvez evoluiu ou não depende do nível o nosso guard todo para Blastoise e mais assim em termos de fazer coisas no jogo aqui a única coisa que a gente fez né de ultião foi lá pegar HM Flash e o Interfield a gente não poderia pegar ainda porque tinha que ter 30 pokémon vista depois a gente tem que botar lá para dormir e pegar não podemos passar que os Norax estampavam o caminho e pegamos usamos HM Coach né pra cortar os lugares explorar pegamos nossa Aerodite que é importante tem coisas boas né mas eu digo assim de lutar em ginásio essas coisas não teve né mas isso tem quem sabe se não chegar aqui em Célado se já não tiver frescurite a gente já luta com a Erika lá aí o vídeo vai sair um pouco grande né mas pelo menos a gente luta com algum líder de ginásio lá e o picho tem que estar no nome do título do vídeo é que eu não pensei depois dessa pichosada que ele fez com a gente ele merece estar no merece estar no título também é louco muita pichosada que ele fez com a gente vamos lá meu filho tá não sei o que que você você fica enrolando que só prejudica o jogo não sabe que você vai perder não sei o que que tá fazendo esse drama melodrama todinha não tá no 36 que os quartos evoluem aqui nossa aqui também que não falta pokémon para lutar hein sem notar com o cara que a gente vai chegar em Lavenda na Encéladon não tá Lavenda é o primeiro aí é isso mesmo ó tá vendo é que a gente se confunde tem jogos você consegue a pokémon falta de um jeito de outro e na Hacker Room também né com tudo parecido aí acaba se confundindo ai meu deus de nossa mulher velho ai olha lá fez eu descer no lugar errado calma 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 aqui é o gordo lá então aqui que a gente usa HM Flash no Turo ah tá vendo pessoal é isso mesmo ó o Voltorb né pra quem quiser elétrico aí aqui e aqui se eu não me engano a gente consegue os ápidos né é você usa o surf ó você passa por aqui aí você entra nessa caverna aí aí você encontra os ápidos aí não deixa a gente passar é mais pra baixo tipo tem uma usina abandonada aí o lendário os ápidos tá lá tá o nosso caminho aqui mesmo pessoal lá não deixa a gente passar então a gente tem que passar por aqui mesmo onde viram as meninas lá aí ou seja aquilo que eu tava falando eu acho que é Lavender mesmo se não mudou a cidade se eu não me engano é Lavender aí a gente faz aquele bagulhado de chegar em Lavender aí não vai dar pra ver os fantasmas e tal que vai ser aquele jeito né aí não sei se é assim em hack room a gente pega o silver cup em outro lugar volta de novo pra Lavender mas eu acho que do FireRed eu acho não vou dar cerveja faz um tempo que eu joguei né aí você não consegue lembrar muito o Garry dá pra nós lá na torre de Lavender aí a gente pega o silver cup consegue chegar faz tem que fazer salva aquele velhinho lá aí no anime novo que saiu lá da Venturas de Red ele ganha a Mega Evolução né da Pokerflauta e aqui a gente ganha a Pokerflauta do velho eu esqueci o nome aí sim a gente consegue acordar os Norlax e pra Celadon e pra Safran e pra Fuxi e esses outros lugares você escolhe a ordem que você quer e blá 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 aí você vai fazer e aqui a gente faz o que? ó aqui é um Jigplef será que é aquele lá do anime? pode ser tentar capturar ele vai 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 droga viu Gordoplaf Thunderwave você também pra encher meu saco um shockwave saco vai já matei droga tá vendo a equipe rocker aqui, você batalha com eles, está fortinho e aí eu converso com aquela menina e a gente tem que se meter na treta delas né, que elas não sabem tretar sozinho a gente tem que ajudar a menina né, que o protagonista não faz pra agradar ela sei lá, será que os dois vão se casar no final, tá muito cruxa isso ai o problema é o meu poder acabando tanto usar ai vai que esse super ponche do cão eu não quero trocar pokémon ai vocês me obrigam a trocar né, eu não quero trocar ai ele vai gastar ai, então ele vai ficar recuperando vamos lá um diglet, não tem grandes coisas aqui, não vou logo lá pra menina paradinho, eu vou lá aqui, que eu fui ver né que tinha no matinho, a cabelo tava mal, até que eu não queria cadê a super ponche ó usar uma no squirtle squirtle tem que ser duas e vou acordar ele também, que eu não quero ter surpresas ai, preciso dele ai voltar e eu vou lutar logo aqui fica lá aqui ah tá, eu tenho que salvar o Lucario aqui veste, é aqui não é onde eu tava indo então onde eu lutei lá que aquela mulher tinha outro ai eu sei, eu tenho que salvar o Lucario se meter na treta deles ai acho que isso da passagem, eu posso passar lá por baixo ai eu vou pro túnel ai aquele túnel, ela leva eu para Lavender e se eu for pra baixo eu posso capturar os apdons ai não sei se vai tá liberado agora que as vezes não tá né tem que fazer alguma coisa no jogo né enfrentar a Elite pra abrir aquele lugar onde tá os apdons lá mas acho que é assim que funciona pra você ir nos apdons lá então é isso mesmo ai vai pra Lavender, faz tudo que tem que fazer lá depois que fazer tudo, pegar o Silver Corp, essas bagulhadas todas aí a gente consegue a nossa pôquer flauta e consegue lá acordar o gordão dos nolex lá e ai a gente escolhe, pode ir pra Fuxia, pode ir pra Sela ou do Safran não importa a ordem que você for dá no meio, tá tudo conectado só usando HM Cut passando, tirando os nolex no meio aí a gente consegue fazer tudo isso ai e passa né, de All Paras também quem quiser um aí a gente consegue a Butterfree vai encher o saco né e a... só que faz questão de derrotar e perder MP bichinho chato ai assim você consegue é... fazer esses 3 Ginasios na ordem que quiser ai depois ensina a bar poxa mas não da pra ir aqui, como é que você vai salvar o Lucario? vê que fica o Lucario minha filha, eu rodei o mapa todo tá minha filha, mas cadê a porcaria do Lucario? oxe manda salvar, não tem Lucario nenhum aqui aqui onde eu entrei né oxe não tem Lucario aqui vê será que tem algum lugar escondido aqui? ei meu Deus, esses Repel esses Pokemon vão atacar Repel que dá um passo e já parece um Pokemon tá onde é que tá esse Lucario aqui que eu quero saber oxe oxe ah que ai ó tava perdida eu tinha que fazer isso pra pro avocado tá com o cara nossa, olha o nível da criança hein cadê meu Richmond Lee? ai ai isso deita o Whitman Lee que esse golpe de estrela do caramba apelão cara não tinha, tinha que ser a pelona Caraca, vai conseguir a performance lá na China Já deitou meu time todo com esse ataque Water Gun Mais um Water Gun Mais um Water Gun, deitamos o Gligar O meu cara estava bem escondido Por isso que o IFA vermelho serve para essas coisas Essas pokémon escondidas Water Pulse Eu dei a Super Potion Vamos a sair para recuperar tudo Eu já derroto com o meu queridíssimo War Toys Vai virar o Blastoise nesse vídeo Nós temos 3 emulsões Galera, Belgon para Shogun, Pichu finalmente para Pikachu E se eu não estiver enganado Agora o nosso Lorde vira um Blastoise Será? Isso, acertei Nosso Lorde vira um poderoso Blastoise No próximo vídeo Nós vamos ter que trocar a fotinha de novo Para o Blastoise Para o Shogun E para o nosso queridíssimo É Pikachu Se eu for ficar com ele Eu só coloco quem fica na minha equipe Mas ele vai estar no nome do título sim Mas não é meu Eu ainda não sei se vai ficar com ele Mas quando eu estou usando Foi um mau sacrifício Para voer Ele tem que estar no nome do título Pelo menos E o Tropes Se a gente ficar com ele Eu vou pôr o Tropes também na equipe Aí o Lucario Bugado vem Conversa com a gente Porque ele não aparece Aí nós podemos capturar o Lucario Vou altergar nele No solo bola Aí a gente consegue o Lucario desse jeito Pessoal Pronto Tem o seu Lucario Dark lutador Interessante Eu posso até colocar o lugar do Ritmon Lee E usar ele para a equipe E para ele no futuro Levou aqui A mulher saiu Aí o Zocats te libera Você vai lá e recupera No centro o Pokémon tem que recuperar Não tem como Vamos lá com esse gordão Aí vendeu para você comer Você é burro Né meu filho Nugget só para você ganhar dinheiro Olha lá Viu Se eu pegar 20 tipos Aqui Ele me dá Everstone Ou seja Se eu quiser deixar Guilherme um Pikachu do West No jogo Algum Pokémon Que você não queira Que evolua Se eu gostar Ele desse jeito Aí você pode Vim aqui E deixar ele assim Na forma Na fase Que você quer que ele fica Aí me dá uma Lightball Tem uma mulher para lutar Aí finalmente Nós vai lutar Então pessoal Esse vídeo vai ser grande Aí vocês tem que entender Que tem muita coisa Para fazer Aí quando eu não tinha nem lutado Com ginásio Nem nada Eu tinha que deixar Eu prefiro não deixar o vídeo grande Mas não teve como Porque Eu tive que deixar Porque tem muitas coisinhas Não teve nada de ginásio E tal Mas teve 3 evolução Uma nova captura De pokémon Teve também Salvando o Lucario Né Nessas coisas E tal Lutando com a equipe Rocket Pegando o nosso Aerodactyl Nós fizemos bastante coisa Aqui no No jogo Né Aí o vídeo Acabou ficando longo Infelizmente Aí o que a gente faz Né E ainda vai ter Essa caverna Do caramba Né Cadê a TM Vamos, vamos Não rola não Ah Vou ter que usar No Tropicals Ou no Pikachu Usar no Tropicals Mesmo Não sei se eu vou ficar Com ele Mas Dá para pôr O lugar de Alguns poderes Inúteis Aí Que isso aqui vai ser Inútil também Aí eu uso o Flash Abre tudo Você pode chegar E Cadê O Repé-se aqui Pessoal Se eu Consegui evitar A batalha Eu vou evitar Viu Para não ficar Lutando Tem umas Que a gente não vai conseguir Nem Que o cara Fica na nossa cola Mas é que eu consegui Evitar Eu vou evitar Para não Ficar 10 anos Aqui No Batalhando O Atorgano Que o Bonnie Já era Vamos, cara Não demora Para chamar Um Pokémon Não Vamos Vamos Em relação Vai lá Já vai Que esse Ian Eu não gosto Desse Ian Aí fica 10 anos Dormir Que chatice Um dos poderes Mais inúteis Que tem Esse Ian Só faz Pokémon Dormir E você Passar raiva Não serve para mais nada Tá vendo Que vai perder Eu não sei o que Que fica insistindo Nesse Ian Pelo menos Já matou Já foi Já era Tchau Eu nem saber De você Tchau Até amanhã Espero que Dê para passar Que não tenha Muito Pokémon É o Rock Túnel Da equipe Rock Se é Rock Túnel Certeza Vai ter Alguma equipe Rock Que eu sei Que eu ver Isso Aí o Pikachu Com paralisia Dá paralisia Múltipla Né Tá paralisado Todos os ataques Que ele vai dar No É incrível Quando é os carinhas Consegue atacar Quando é nós Um sofrimento Aí para atacar Aí tem que ficar lá Toda hora Usando o item Oxi Esse jogo aqui É bem mais complicado Que o Fire Red O Fire Red Não era assim não Pessoal Eles aumentaram A dificuldade Só Harry Candy Aqui Vou ver Usaram o Xiaomi Que vai Ir mais rápido Nossa Pior que eu vou ter Que lutar Com o Samuel O Monkey Pra que eu não Captura no começo Do jogo Que tá mais forte O Zulbert Não é quase ninguém Que azul O Zulbert Mesmo Mas gente Para se enfrentar Pelo que eu estou vendo É que eu não vou Se livrar De nenhum Eu tenho que enfrentar Todos Vamos lá Xelgo Isso Mais um item Gastado Não sabe usar Outra coisa É sempre que eu Usar coisa Para ferrar Gente Com o NB Isso Ok Tô Ótimo Ah Deu um título Para não perder tempo Ah Que droga De novo Esse cara Chato Veio Chama logo Blastoise Para acabar Com a raça dele Andar um atorpão Oscilando Já era Chega de batalha Já cansei Veio Uma hora Vai parar De gravar Sozinho Atingir Uma hora De vídeo Já Vou até Até vendo Chegar Em uma hora A culpa Não é minha De esse jogo Ficar enrolando É um ano Para fazer As coisas Arramar É um gordo Caminho Ainda bem Que isso aqui É só um geodude Só meter água E já é Falei Para você É mais complicado Você enfrentar Esses Treinador Comum De 74 E os outros Eu veio Um monte Seguido Um atrás Do outro Vai ser Até cansa Tanto lutar E usar Itens Mas Será que Não vai Tinha que ter Um Quando não tem Em cima Tem embaixo Ótimo Aí Por que Que não vai Que nem No anime Sete Se poder Para a gente Adiantar Lá O Onix Tomo Choque Já era Tchau Que Por que O jogo Tem que ser Diferente Vamos 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 Tá Mão Aí Zon Ater Gant Tchau Já Era Acabou Tchau Até amanhã Vamos Vamos Tchau Tchau Para de falar É Começar Até Dar Os ruídos Já Tô Até Vendo Tanto Demora Para Gravar Ah Mais Um Gordo Chupeteiro Aí Vé Aí Finalmente Foi Chupeteiro Eu Já falo Chupeteiro De Baleia Não A gente Tinha Fala Desculpa Eu Pessoal Que Os Gordinhos Ficam Na Fim Eu Sou Gordinho Vé Não Tem Problema Não É É Nós Os Gordinhos São Os Melhores Brincadeira Gordinho Magrinho Não Importa Que Cês Sejam Nós Somos Bons Aí E Tal Esses Gordinhos Aqui De Pedra Quando Eles Tão Aqueles Ones Geodult O Bichos Bichinhos É Difícil De Derrotar Viu Tá De Brincadeira Viu Os Bichos É Forte Assim Mas Da Bem Que Os Nível Tá Baixo Sem Demorar Mais Mas Joga Podia Colocar Os Magros Aqui Pra Trabalhar Na Mina E Alguns Gordinhos Pra Ser Outras Coisas O Pesquisador Normalmente É Óculos E Magrinho Todos O Pesquisador Tem Que Ser Magro Usar Óculos Não Pode Ser Gordinho Usar Óculos Ou Aí Todo O Cientista Pesquisador Tem Que Ser Óculos Magro Todo Escoteiro Escoteiro Aí Só Muda Cabelinho Se For Mulher E Se For O Cabelinho Curto E Usar Roupinha Verde Você Vê Que É Igual Zinha É O É Menino Estilo E O Pior Quando Você Vai Nesse Aqui Sentir Esse Pesquisador Parece Ele Tá Com Outra Roupa Diferente Roupa Diferente O Ben O Filho Pode Arrumar Um Bom Bril Aí Para Vó Lá Que Ela Quera Limpar Lá O Negocio Vamos lá? Vamos ver se tem ali o meu quarto ali. Pode ver ali? Hum. Mas tá falando com quem aí mano? Ninguém não, estou ouvindo aqui. Ah. Se for uma gatinha fala oi, a gente entra aqui. Tá louco? Hum, ninguém não. É pra tomar meu dinheiro. Não. 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 Então... Vai, 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 vai. Desculpa a interrupção pessoal. E aí vem gente aqui sem falar nada já viu. Tá aí de baixo aí. Esse negócio aí, logo de cara no quarto aí. Vai embaixo aí no chão aí. Vamos lá. Obrigado. Valeu. Obrigado. Só depois. Que hora que você vai descer? Depois tem hora, né? A dona Margo tem hora que ela só deu na casa. Tá bom então. Valeu. Obrigado. Tava caçando do outro lado, mano. Eu pensei que era ali que eu vi uma esponja lá. Eu fui atrás ali. Valeu. Obrigado. E aí 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 Off Pedir, né? E aí E aí E aí E aí E aí se não já isso não vai atender acaba demorando então me desculpa aí como já tá no final do vídeo nós estamos perto de encerrar eu só quero passar e chegar na outra cidade tinha que deixar assim né vai ter essa interrupçãozinha aí que eu ainda não sei mexer direito e editar vídeo eu tô aprendendo aqui né pessoal que to começando no youtube aí se eu conseguir tirar a parte eu tiro se eu não conseguir aí vai ficar assim aí eu te mostro pra vocês né o lugar que teve a interrupção e cês pula pra continuar o vídeo só pra nós chegar logo na outra cidade aqui acabar logo e começar outra parte do vídeo então aqui espaçamos rock tunnel foi grande foi chatinho aí finalmente acabou acabou acabam passando dele e agora vamos pra cidade de lavenda só deixa eu derrotar esse gordinho aqui vai vai tá bom tá bom tá bom falei aí então quando eu estava falando né que assim é o cientista doutor sempre é óculos e magrim tem uma roupa estranha de nerdão essas coisas e aí e aí de novo e aí tá vendo ó você borda ele e viva vestido de animal tipo igual o Bill né o Bill sempre se veste de animal aí parece que eles imitam o Bill e os gordinho que trabalham na mina sempre é gordinho e aí assim devia trocar um pouco é o design né agora não dá mais né porque fez mais sei lá quando fazer mais hack room esses cientistas aqui ó serem gordinho as vezes mais fofinhos e os mineradores se ele vai trocar um pouco né é o jeito que ele faz sempre a mesma coisa tá vendo é o Silver Cope aqui a torre de Lavender nós chegamos nela pessoal onde o Gary dá o nosso Silver a cor pro bagulho a gente consegue chegar os fantasmas e assim consegue derrotar eles é aqui que a gente é salva o o velhinho que eu esqueço o nome dele aí a gente consegue a pôquer flauta pra nós poder ir pra cidade de Celadon, Saffron e Fuxia e depois tem Sinabar e o estádio lá de e o último ginásio de Viridiana que é logo no começo então o pessoal vai encerrar o vídeo por aqui desculpe ter ficado longo essa interrupção que teve que teve como tive que atender aí eu não falei nada que tava procurando não conseguiu procurar coisa eu fui ajudar também interromper só não consegui tirar vai ficar assim mas eu mostro no vídeo onde tá na interrupção vocês não tiver que assistir esse vídeo vai ser o mais longo da série teve muita coisa pra fazer o Arthur Dooku virou Blastoise o Bergo virou Shelgon então eu não posso perder essa gravação o Pichu que é finalmente virou Pikachu o Aerodactico o Lucaro que a gente conseguiu o Tropo talvez nosso novo entregante talvez aí eu vou ver direitinho nos outros vídeos e nós também pegamos olha o HM Cut que nós já tinha pegado já tinha pegado pegamos HM Flash o Interfield tem que chegar a 20 tipos diferente é quando eu voltar lá pra vermelho quase no 30 a gente pega e no 20 a gente pode pegar nossa Everstone e aqui a gente luta com o Gary e pega o Silvercore pra enxergar os fantasmas e o Interfield pra procurar os itens escondidos o velho da gente a pouco é falta pra nós ir pras outras cidades que nem eu citei pegar os Norlax e teve o Rock Tunnel apostando pela Diga de novo então se querendo ou não né eu vou botar com a equipe o vídeo acaba logo mas encerramos o vídeo por aqui deixa o seu like comenta compartilha se inscreva no canal e deixa os comentários se quiser que eu pegue com o Pokémon pra deixar ou desses aí que eu citei que vocês viram na minha equipe que eu tô deixando por enquanto aí se vocês querem confiar com um deles deixa aí e aí eu consegui essas 13 signos até agora fizemos bastante coisa hoje meu Twitter é Bruno Lovato né Bruno Lovato é 2S né eu arroba antes do meu pra quem quiser adicionar no Twitter trocar uma ideia aí esse vídeo aqui vai sair no sábado vai ter essa interrupção eu vou pôr onde tá a parte da interrupção pra vocês não poderem assistir se eu conseguir cortar tudo bem também os barulhos de ônibus de carro então se tiver ruído me desculpa aí é sempre tô tentando ver esses problemas do ruído mas acaba acontecendo isso barulho de carro não tem como cortar senão perde o vídeo essa interrupção se não tiver como eu cortar vou deixar ela só mostra onde tem porque eu não quero perder essa gravação eu fizemos bastante coisas importantes hoje então é isso pessoal e até a próxima com mais Pokémon Blue Stars e essa aqui é a parte 6 até a próxima